Música Aconteceu em Brasília o Seminário de Política de Telecomunicações. Um dos assuntos tratados foi a agenda regulatória da Anatel para 2012. Veja como foi. Obviamente, acho que o tema mais importante que já surge aí no evento desse ano, que é a questão do repensar o modelo para os próximos anos, não vai sumir desse debate sobre a agenda regulatória, até porque eu acho que há muito tempo que a gente não tinha essa questão colocada por um presidente da Anatel, o João Rezende, atual presidente da agência. Já deu algumas declarações nesse sentido, e é salutar que isso aconteça, porque partindo da agência reguladora, qualquer discussão sobre revisão de modelo tem um peso técnico maior. Então, quando isso for colocado nas esferas políticas que decidem essa questão, tendo o respaldo de uma agência reguladora, tendo reflexões vindas dos técnicos da Anatel, isso certamente só engrandece o debate e evita também que surjam algumas propostas inexecuíveis. Enfim, eu acho que esse é o tema que a gente tem desse ano, mas, de qualquer maneira, acho que o presidente da Anatel terá uma série de outros pontos para abordar aqui na sua breve apresentação, e depois a gente vai para um debate, que eu moderarei, em que o João vai participar, o presidente da Anatel responderá algumas perguntas da plateia, e aí a gente terá também, aqui como debatedores, pares nessa discussão, o professor Márcio Iório, da Universidade de Brasília, também parte do Centro de Estudos e Políticas de Comunicação, o Paulo Matos, vice-presidente regulatório da Oi, pelo menos até o final do mês, ele está em processo de transição, mas ainda fala pela empresa nessas questões, e é certamente uma pessoa que tem um conhecimento amplo sobre o setor, então, certamente agregará muito nesse debate, Mário Girassolli, também o diretor de regulamentação da TIM, outro que vive e respira, não sei se ele fica feliz ou triste por isso, mas vive e respira esse mundo regulatório todos os dias. Então, certamente vamos ter um debate rico para quem gosta desses assuntos. Eu gostaria de convidar, então, sem mais delongas, o João Rezende, presidente da Anatel, para fazer a sua exposição inicial e depois a gente segue para o debate. Peço uma salva de palmas para o presidente. O João prefere falar sentado, até porque a luz aqui está realmente incomodando quem está no palco. Então, fica à vontade, João. Obrigado. 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 Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer ao Samuel por esse convite, ele está aqui participando desse seminário, desse debate, que eu acho muito importante, e principalmente trazer os pontos em que a agência está trabalhando hoje. Hoje, temos aí uma agenda de curto prazo e temos uma agenda de médio e longo prazo que nós estamos pensando no sentido de melhorar a regulação, de, evidentemente, aumentar a qualidade, aumentar a questão da competição e sempre de olho, evidentemente, nas tendências tecnológicas, nas questões que afetam aí todo o mercado de telecom. Eu queria falar em duas coisas básicas, que é, primeiro, algumas medidas que nós estamos tomando no front interno, que é nas decisões internas da agência e falar um pouco das questões do cenário macroeconômico e o cenário de telecom. Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando numa agenda no sentido que, embora isso não tenha diretamente impacto na competição, na questão do mercado de telecom especificamente, mas, para nós, tem um ponto fundamental, que é a questão de nós continuarmos a avançar no processo de transparência das decisões da agência. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos recebido muitos feedbacks em relação a isso e nós estamos tentando, inclusive, com isso, agilizar os processos decisórios da agência. Nós estamos diversificando, já temos uma das redes sociais, como foi falado anteriormente, nós estamos com as reuniões sendo transmitidas ao vivo, nos telões de todos os escritórios das agências e, 24 horas depois de terminar a reunião, nós temos um canal no YouTube que transmite a reunião que foi realizada no dia anterior e estamos aí inserindo a agência também nos canais das redes sociais. Começamos com o YouTube, estamos indo para o Twitter e agora vamos para o Facebook, no sentido de dar mais transparência às discussões da agência, na convocação de audiências públicas, nos debates sobre regulamentos e todas as divulgações que nós estamos fazendo em relação às atividades especificamente da agência. Amanhã nós vamos lançar uma página na internet que fala dos eventos internacionais, dos grandes eventos internacionais. A Rio+, a Copa do Mundo, a Olimpíadas. Nós estamos fazendo um site que é português, inglês, depois vem espanhol, no sentido de informar ao cidadão estrangeiro quais são as condições de licença temporária de radiofrequência, de homologação de equipamentos para esses eventos que nós vamos ter a partir de agora. Então, a Anatel vai lançar amanhã, disponibilizar já essa página, que é um site voltado para atender os grandes eventos internacionais. Bom, ainda no primeiro semestre desse ano, nós iremos promover a revisão do regimento interno da agência. Nós, nessa revisão, está incluído também um processo de reestruturação da agência como ela trabalha hoje. O Marcelo Bechala, que é o relator desses dois processos, já quer colocar no final de março em votação essa reestruturação junto com a reorganização interna da agência. O que vai ser muito importante, porque a agência hoje trabalha com modelos não baseados na convergência em telecom. A agência trabalha compartimentadamente. A intenção é a gente dar uma modernizada nesse processo da reestruturação e procurarmos dar mais agilidade nas decisões. E aqui está citada especialmente uma nos processos da agência, em relação à resolução de conflitos. Porque toda a resolução de conflitos se atrasa muito, dificulta para quem está pedindo a restauração dessa resolução de conflitos. Então, a nossa intenção é fazer esse processo e privilegiar na reestruturação interna da agência a questão da convergência do serviço. Trabalhar um pouco na reestruturação. Nós estamos discutindo ainda, não sabemos quantas superintendências ficarão, como serão o nome das superintendências. O pessoal não ficar preocupado com as mudanças, mas nós vamos fazer um processo ainda de discussão no Conselho. Mas acredito que até o final de março nós colocaremos em prática, pelo menos, a proposta do doutor Marcelo em relação à restauração da agência. E, evidentemente, casando isso com uma mudança no regimento interno. No processo de funcionamento normal da agência, hoje nós temos, o que no passado tinha dificuldade para se fazer, nós temos hoje o presidente substituto, nós temos três conselheiros, aliás, três superintendentes, que são substitutos dos superintendentes, dos conselheiros em caso de impedimento ou de afastamento, ou seja, nós estamos dando garantia na continuidade e na normalização das agências. Ou seja, não existe nada que possa atrapalhar a agenda de decisão da agência. A agência vai estar funcionando, completa com os seus sistemas de recomposição do Conselho, já autorizada pela presidente Dilma, em decreto, que nomeou três substitutos dos superintendentes no Conselho. Então, do processo decisório, nós acreditamos que as nossas decisões, Samuel, podem até ser agradar ou não agradar, mas decisões terão. Quer dizer, esse é um processo que nós estamos fazendo a garantia disso. Quer dizer, as decisões e a agência estão no funcionamento hoje, com os seus cinco conselheiros, com o presidente substituto, com o substituto de conselheiros, se tiver algum problema de um ter que se afastar um período, quer dizer, ou vacância que termina com a questão de não nomear um a tempo, a agência terá o seu quadro completo de cinco conselheiros, o que é muito importante para o sistema de decisão da agência, porque a agência não fica preocupada que não terá coro, não teremos condições de decidir uma matéria importante. Então, desse ponto de vista, a agência está com o seu processo normalizado de decisão. Em relação ainda, só não volta um pouquinho, em relação ainda a questões internas da agência, nós queremos, e a Marilda está aqui, estou cobrando ela aqui, antes de começar, já cobrei ela aqui, a Marilda, que até o primeiro semestre desse ano, ainda nós consigamos digitalizar os processos que chegam ao conselho. Em vez de ser vindo no papel, já vindo digitalizado, para que a gente comece o processo de digitalização das decisões da agência. Hoje é muito papel, muito processo, e a agência precisa buscar essa modernização, até para atingir uma eficiência maior. Então, nós vamos começar, primeiro, com as decisões do conselho, vai subir já digitalizado, e depois, com o tempo, nós vamos digitalizando os outros processos, até porque nós precisaríamos de um recurso financeiro para continuar a digitalização também do passado. O que não vai ser possível nesse primeiro momento. Então, nós vamos tentar, até o primeiro semestre, agora, fazer a digitalização de processo, para que o conselho consiga decidir com mais agilidade e também economizar papel, que é muito importante. Vamos à segunda questão. Bom, falei rapidamente das nossas medidas internas que nós temos, que nós estamos trabalhando. Agora, vamos falar um pouco das nossas agendas de curto prazo, que nós temos já nesse primeiro semestre, já está acontecendo, temos consulta pública, que é o caso do leilão do 2,5, para o desenvolvimento das redes de quarta geração, e a questão do 450 MHz, que está ligado ao acesso para a criação de infraestrutura no rural. Nós estamos, com a consulta pública, vencendo no dia 26, existe uma reivindicação de algumas entidades pedindo a prorrogação, nós estamos analisando essa prorrogação, nos prazos que dará em relação ao 2,5 e ao 4G. E, no segundo semestre, nós constituímos um grupo de trabalho, onde a BERC pediu, no caso do 3,5, pediu um prazo maior para discutir a questão da interferência desse 3,5 das antenas parabólicas, e nós demos um prazo aí até 31 de maio, 31 de maio não existe, 30 de maio, 31 de maio, é 31 de maio, está certo. Para definir essa questão, até falei, brinquei com o Daniel aqui, o Daniel Osavieiro, que é da BERC, que não vale ficar enrolando, viu, Daniel? Eu tenho que decidir em junho isso aqui, para a gente fazer a licitação do segundo semestre. Queremos também colocar em licitação, discutir a licitação no 3,5. Bom, nós sabemos que o 2,5 e a questão do 4,5 vai ter debate aqui, não preciso me aprofundar muito, tem muitas divergências em relação a essas questões, mas nós estamos acreditando que o mercado brasileiro é um mercado extremamente propício, é um mercado muito forte, os leilões do aeroporto mostraram isso, inclusive com uma Golden Share lá, que é um poder de veto nos aeroportos, a União tem poder de veto, é conseguir o sócio privado, e no 2,5 só tem as obrigações, viu, Samuel? Então, coisa assim, não tem nem poder de veto na relação com as radiofrequências. Então, eu acho que o leilão do 2,5 vai atrair bastante investidores nesse caso, espero, e nós estamos apostando muito nessa questão de resolver esse processo do 2,5. E o 3,5 ficaria para o segundo semestre. Vamos lá. Opa! Bom, também tem uma discussão dos 700 MHz, que evidentemente, nós vamos iniciar essa discussão em 2013, vamos debater essa questão, é muito importante entender o papel que tem a radiofusão, a TV aberta no Brasil, que é muito diferente dos Estados Unidos, é muito diferente de outros países. A radiofusão é de competência do Ministério das Comunicações, não é de competência da Anatel, e eu acho que nós temos que fazer um trabalho nessa discussão que englobe a radiofusão, que englobe o governo, o Ministério das Comunicações, para que a gente tenha uma boa discussão sobre o dividendo digital. Quer dizer, como é que nós vamos fazer com o dividendo digital, como nós vamos também trabalhar na aceleração da digitalização das TVs abertas, no sentido que a gente trabalhe essa questão dos 700 MHz. Eu acho fundamental que a gente debata a questão dos 700 MHz. Evidentemente que nós vamos ter que iniciar ainda uma série de estudos, conversas com setores, tem que ter um envolvimento maior de vários setores, para que a gente consiga ter uma decisão que resolva a questão, e evidente que a Anatel não tem competência sozinha para tratar da questão dos 700 MHz. Quer dizer, então, é só para dizer que não está fora da perspectiva da agenda da agência a discussão dos 700 MHz, mas evidentemente que não vai ser agora, em 2012. Nós vamos iniciar esse processo ainda em 2013, para traçar o melhor caminho de ocupação dessa faixa, que é uma faixa importante, tanto para os rádios fusores, como também é importante para a comunicação móvel. Eu acho que esse vai ser um trabalho fundamental. Nós temos vários representantes aqui da rádio fusão, também das operadoras de telecomunicações. Eu acho que a gente consegue chegar a um bom termo na discussão, no debate dos 700 MHz. Bom, uma agenda que nós estamos de curto prazo, está nos momentos finais, que é a questão da regulamentação do SEAC, que é a implementação da Lei 12.485. Nós estamos acreditando que isso era uma barreira importante que já havia no mercado, essa questão da TV por assinatura, dos players que podem explorar TV a cabo. Estamos acreditando muito no crescimento desse setor, nos próximos anos. O Brasil tem hoje 12 milhões de assinantes de TV por assinatura, e foi muito impulsionado nesses últimos tempos pelo crescimento da TV por satélite. E nós temos hoje 55 milhões de unidades residenciais, segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio do IBGE. Quer dizer, se você pegar 12%, é uma penetração de pouco mais de 20%. Penetração muito baixa. A Argentina já está com 30%, o Chile 40%. Eu acho que esse destravamento da regulação, dando mais liberdade, inclusive, na forma de fazer a TV por assinatura, tanto satélite como TV a cabo, tem os debates aí de conteúdo, tem os debates de carregamento de canais, que são outros debates que a Anatel, estamos discutindo especificamente a distribuição. Eu acredito que esse setor vai ter um impulso muito grande nos próximos cinco anos. nós, acredito eu, que alcançaremos 30% do mercado, cerca aí de, vamos dizer aqui de, não, não, não mais, cerca de 25 milhões. Então, vai dobrar um pouco a capacidade de mais pessoas tendo acesso à TV por assinatura. mesmo porque nós estamos acreditando que o Brasil vai continuar crescendo a sua renda, em torno aí de 3%, 4% ao ano, o que propicia as pessoas conseguirem alcançar patamares mais elevados de compra de serviços de telecom. Eu acho que, assim como a internet, a TV por assinatura também é um desejo de milhões de consumidores que quer ter acesso, sair um pouco da programação aberta e também buscar outros tipos de entendimento, que é importante para o cidadão hoje ter acesso a mais informações. E, paralelamente a isso, nós acreditamos que verá também um crescimento das redes para a infraestrutura de banda larga, que é muito importante para a inclusão digital. Bom, vou voltar na questão da qualidade. Nós também estamos, já também, na reta final das definições da discussão da entidade aferidora da qualidade na banda larga, tanto na questão da banda larga fixa como na banda larga móvel. Então, nós estamos trabalhando lá com o GEPAC, que é o Comitê CGEPAC, o Comitê Gestor da Qualidade, que está discutindo lá quais são os condicionamentos, como é que vai ficar. Tem quatro empresas se oferecendo para fazer o trabalho. E eu acredito muito que esse comitê vai dar toda a transparência possível para a divulgação da contratada, como é que vai ser divulgado essas empresas, por que foram contratadas. Eu acho que isso é muito importante para dar segurança para o consumidor de que terá uma entidade independente que vai fazer a aflição dessa qualidade. É muito importante nessa relação com o consumidor. O consumidor quer comprar aquilo que é possível. Quer dizer, eu acho que a empresa vende e tem que entregar aquilo que está oferecendo no contrato. Isso que é muito importante, porque você está respeitando o consumidor. Eu acredito que até março aí já esteja definido essas condições. E a Anatel vai acompanhar esse aferimento de qualidade. Eu tenho dito que muito mais do que a preocupação com multa, é a preocupação de dar uma melhor transparência do que o consumidor contrata. Eu acho que a multa, ela vem depois, com outra preocupação, que não é a preocupação hoje do algo regulador. A discussão é dar mais transparência para essa questão da qualidade. Bom, nós temos um regulamento de tarifação do STFC, que também está no Conselho hoje. Ele já passou por consulta pública. E dentro disso, dentro desse regulamento, nós estaremos discutindo simplificação da tarifação de ligações, uma série de outras questões. Também discutindo um pouco as questões das áreas geográficas. Não está muito bem definido ainda o estudo em relação a isso. Mas, com certeza, nós estaremos discutindo um pouco o modelo hoje de ligação longa distância. Nós temos hoje 4.900 áreas locais, que a gente entende que está um pouco fora da realidade essa questão. Então, nós estamos trabalhando, estudando e vendo quais são os debates que nós poderemos trazer de novo para a regulamentação de tarifação. Só para o meu amigo Capela, aqui da Embratel, não ficar preocupado com as áreas locais. Nós estamos fazendo vários estudos, inclusive de impacto, estamos analisando essas questões. E nós vamos, evidentemente, que isso vai ser debatido ainda, bastante dentro da agência ainda, essa questão. Bom, nós estamos também com um regulamento que eu considero muito importante para a agência. Depois eu vou falar um pouquinho do marco regulatório, mas eu quero falar um pouquinho da responsabilidade que a agência tem em relação ao debate dos bens reversíveis. Quer dizer, nós estamos fazendo um regulamento que nós vamos desburocratizar um pouco a forma hoje como a agência trabalha, na questão dos bens reversíveis, mas também nós vamos trabalhar com o processo de inventário de todos os bens que a concessionária tem. Quer dizer, a Anatel vai ter esse controle hoje de todos os bens que a concessionária tem. O que significa isso? É de que a agência, em cada caso especificamente, poderá dizer, olha, esse bem é reversível, nós vamos autorizar você a fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Não, esse aqui não é bem reversível. É um tratamento individual de cada solicitação que chegar na agência. Por que nós estamos discutindo essa questão do inventário? Isso é que nem imposto de renda. Você declara um imposto de renda, rendimentos isentos, não tributáveis e rendimentos tributáveis. Só que a agência, quer dizer, a gente considera que a agência, o Estado brasileiro, precisa ter clareza de qual é o mapeamento de cada concessionária tem, qual é a rede que a concessionária tem, quais são os bens. E se um dia o Estado resolver retomar a concessão, que esperamos que isso não aconteça, vai ser só o vencimento do contrato de 2025, o Estado faça uma análise. Porque o que pode ser bem reversível hoje, daqui seis anos não é mais. Quer dizer, é um processo dinâmico, esse processo da reversibilidade dos bens. O que a Anatel está fazendo é não fugir da sua responsabilidade de ter uma relação atualizada de todos os bens das concessionárias. E nesses tratamentos individuais, nós vamos tratando cada pedido que chega lá, nós vamos tratando em relação à questão da reversibilidade. Sendo que o inventário seria para o Estado enxergar o que a concessionária tem de bens, quais são as suas redes, quais são os seus equipamentos e qual é a tratativa que ele vai dar. Evidentemente que vai ser a cada momento, pode ser uma tratativa diferente. E nós estamos falando aqui especificamente do serviço de telefone fixo, do serviço em regime, que é o serviço de voz. Nós estamos debatendo essa questão. E o regulamento terá um pouco mais de efetividade, um pouco mais de agilidade, em relação a essa questão específica dos bens reversíveis. Nós temos dois regulamentos que eu considero importantes para completar o debate sobre a questão da queda da VUM, porque a diminuição da VUM, ela também precisa estar se espelhada no debate do regulamento de longa distância, que é o LD, das linhas dedicadas e das conexões. Esse regulamento também está para ser votado, assim como o PGMC. Eu tenho dito e fiz algumas colocações, numa última entrevista para o Samuel, que nós temos um problema hoje no Brasil no atacado. As relações entre as empresas são muito ruins. O número de pedido de arbitragem que chega na agência é constante. É atendimento que não é feito, a empresa que a LD especial não aceita a LD padrão, quer dizer, uma discussão enorme sobre essa questão. Isso trava violentamente o mercado, porque você tem hoje o Brasil com essas dimensões, nós precisamos ter um regramento, uma luz, uma transparência maior sobre as relações entre as empresas no mercado, porque isso é muito importante para a competição. Então, nós estamos apostando muito que o regulamento do LD e o PGMC pode gerar esse debate, pode gerar essa condição de trazer um pouco o debate da infraestrutura de atacado. Eu acho que isso é muito importante. E no caso do PGMC e também do LD, nós não estamos propondo congelamento de preço, nós não estamos propondo tabelamento de preço, não estamos propondo nenhum tipo de intervenção de que as empresas não possam fazer numa entidade. Numa entidade que elas constroem, entre demandantes e demandados, empresas que detêm infraestrutura e infraestrutura, e discuta isso nesses fóruns. Eu acho muito importante que haja essa discussão. Eu acho que é muito importante que a gente avance na questão tanto do PGMC como do LD, para dar mais transparência nas discussões do atacado. Bom, aí nós estamos discutindo aí, esquecendo um pouco, esquecendo um pouco as agendas de curto prazo, nós vamos, o ministro já passou um pouco na questão da revisão do marco legal, e nós, de fato, nós estamos, veja bem, aqui está dizendo que está em estudo da Anatel, mas, viu, Marilda, não é verdade, não foi você que fez, então não tem problema. Esse debate é um debate muito incepciente, não tem nenhuma área da Anatel discutindo isso, então as pessoas não precisam ficar apavoradas, ir lá procurar um superintendente, porque não tem. Esse é um debate que está sendo feito na ATC, que é a minha assessoria dentro do gabinete da presidência, que nós estamos apresentando algumas questionamentos, algumas ideias para o ministro das comunicações. Como é que vamos discutir a questão do marco regulatório daqui para frente? Como é que nós vamos fazer? Nós já constatamos de que nós temos o serviço de voz, o serviço de voz, cada vez mais perdendo valor dentro da cadeia de serviços de telecomunicações. E isso é um problema, porque o Estado só tem como, hoje, como bem reversível na discussão, o serviço de voz, de telefonia fixa. Evidentemente, que cada ano que passa esse serviço de voz, a telefonia vai ficando mais desvalorizada para o Estado. Então, o Estado tem que repensar urgentemente a questão do marco regulatório, dar uma nova definição para esse debate, acho que precisa repensar essa questão. Não sabemos a forma ainda, nós temos algumas ideias, mas nós não sabemos a forma, porque isso precisa de Congresso Nacional, Ministério das Comunicações, o governo está confiante nesse debate, para que haja uma discussão importante, porque nós temos serviço privado, serviço em concessão, que é o telefonia fixa. Então, temos ainda um problema, isso, inclusive, impede, às vezes, você de fazer uma convergência maior dos serviços, por conta que nós temos serviço em caráter privado, e serviço de caráter público. Antes que alguém faça essa pergunta, Samuel, é o seguinte, eu, particularmente, como opinião minha, pessoal, eu não sou adepto de estatização de redes. Quer dizer, eu quero colocar isso, porque, senão, alguém já vai perguntar essa questão. Eu não sou favorável, eu acho que existe, as redes também são importantes para a competição, para o investimento, então, eu não sou favorável de que todas as redes, inclusive de banda larga, sejam consideradas em regime público, isso gera um problema no mercado razoável. Mas nós precisamos repensar essa questão. Acho que até o caminho natural seria nós pensarmos um pouco mais no atacado, do que no varejo. Nós precisamos pensar um pouco mais no atacado. O Brasil precisa de mais rede, de mais infraestrutura, e nós precisamos pensar como fazer isso dentro do marco legal. Bom, eu acho que já discutiram essa questão do incentivo à produção nacional, acho que passaram aqui já, do leilão de 2,5. A questão do P&D. Bom, nós temos o ICE, que estamos em fase final também de definição dos contornos do ICE. Amanhã vai entrar na agenda fora da área de tarifa básica, que é uma sigla. Vai entrar amanhã uma regulamentação, o Jarbas vai colocar em votação amanhã, amanhã nós estamos aprovando esse regulamento, que dá um pouco, inclusive, a visão de como é que vai funcionar o 450 MHz, quer dizer, como é que vai funcionar a tarifação fora do plano básico. E, então, amanhã nós estamos definindo essas regras, e esse projeto está casado com a questão do PGMU, que é o decreto que saiu que determinou que nós tivéssemos um plano popular para a inclusão, principalmente na zona rural, nos planos de serviço e telefonia. Bom, nós estamos se preparando, inclusive, com uma discussão com o governo em relação aos grandes eventos internacionais. Nós estamos equipando a agência, trabalhando para que o orçamento da fiscalização da agência não seja cortado em relação a isso. A Marilda está nesse processo de negociação desde que assumiu a SUI, para que a gente consiga se manter competente, se manter ágil e com bastante capacidade em relação à questão da fiscalização dos grandes eventos, com equipamentos modernos, com condições de estar toda a segurança para que a gente vim de fora, ou as delegações, para que a gente faça esse trabalho em relação à questão dos grandes eventos. Então, nós estamos trabalhando para manter, então, toda a tecnologia que a fiscalização precisa para trabalhar nos grandes eventos internacionais. E acho que é isso. Passei rapidamente, tem outros temas mais que nós estamos debatendo na agência. A questão do marco regulatório está totalmente em aberto, não tem nenhuma proposta definida ainda, porque nós estamos ainda fazendo debates internos, discutindo, e a intenção nossa é, se o Ministério das Comunicações assumir essa bandeira, a gente talvez consiga ainda, esse ano, ter um esboço de uma proposta sobre o marco legal das telecomunicações. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação do painel Agenda Regulatória da Anatel para 2012, que aconteceu durante o 10º Seminário de Política de Telecomunicações em Brasília. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto